Olha aí, imagens de câmeras de segurança registram o momento em que um rapaz furta uma bicicleta de uma residência no Jardim Europa. Cadê? E a bicicleta, pelo jeito, é alumínio, né? Na verdade, tem um outro material que é mais caro que é alumínio. Como que chama? Carbono. Ainda bem que nós temos aqui uma equipe de especialistas no meu ponto. É carbono. Porque o cara tá levando a bicicleta, ou o cara é muito forte, ou a bicicleta é muito leve. Porque onde é que ele tá carregando a bike? Tá carregando com dois dedos. Se for carbono, custa quanto, Marcelo? É caro, né? Acima de 20 mil. Acima de 20 mil. É uma bike dessa aí. Bom, isso aí só foi percebido na manhã. O suspeito invadiu a residência na Rua Viena e fugiu carregando a bicicleta. Nas imagens, observem vocês, o suspeito pega a bike. Essa aí? Que isso, hein? É uma BTWIN, é isso a marca? BTWIN. Fala? Eu confesso que eu não sei. Eu, pra andar de bicicleta, tenho que pôr rodinha pra mim, ultimamente. Não, brincadeira. Eu sou sem andar de bike. Eu sei andar. Ela é uma Aro 26, fabricação francesa. É, mas não é qualquer bike, né? Não que a França seja melhor que o Brasil, mas uma bike francesa, ela tem um requinte aí de... De elegância, né? Tudo que é francês é elegante. Já fizeram o boletim de ocorrência? Imagino que sim, né? Tomara que tenha segura essa bicicleta, né? Porque, né? Certamente, ela deve ter parado em alguma biqueira aqui em Poço de Caldas. Só pode. Aaaah! E aí, né? Obrigado.